Fala rapaziada, belezinha? Aqui quem fala com vocês é o Sondbr 2.0, saudações jurássicas e hoje eu recebo vocês mais um review aqui no canal né, na raridade do bootrex de 97 eu fiz o 2009 né, aquele laranjão, tá passando aqui a thumb dele aqui, vai estar o link também na descrição dele pra você que quiser assistir o review dele também e eu quero agradecer duas pessoas antes de começar esse vídeo o primeiro, o Lucas né, do SESQUAD, tá passando aqui o vídeo do canal dele né, vou deixar na descrição também e o Jaziel do Toys Under Reviews, que ele fez a thumb mano obrigado mano, obrigado aí pelo carinho de sempre e é isso rapaziada, vamos aqui pro review né eu quase derrubei a criança, ele tá apoiado aqui no prendedor, ó, aqui embaixo o Lucas tinha aí falado dos defeitos dele, já tô ciente né, já cumpriu ciente, sabendo disso que tá faltando a cauda dele aqui ó, a ponta da cauda né e é isso né, mas o boneco em si, tirando o problema que tá sem a cauda a parte aqui da boca colada né, tem um pouco de um, lá na ponta da cauda tem tipo um, acho que no outro não é esse aqui não, tipo tem uma machucada bem aqui, mas mano, de resto mano, o boneco tá inteiro cara, olha só como tá, tá muito inteiro se eu não me engano esse bootrex tem três versões né logicamente esse aqui é o primeiro, ele não lançou em 97 aí tem um ômega, que tá passando na foto dele aí, que é eu fico brincando que parece o Agroemon do Digimon, tá ligado e o bootrex 2009, que esse eu tenho aqui no final do vídeo eu vou colocar os dois lado a lado pra você ver tá sabe que os bichos são grandes, eu basicamente vou fazer uma visão aqui pra mostrar os dois né bootrex né, o buck, boa é o apelido da figura né, ele vem com bonequinho também tá, pra você colocar na boca dele vou colocar uma foto aí, e é isso mano, ó aprende Matheus, aprende ó, papada, papada clássica do bootrex né pra mostrar, macho e feio, olha só a franquia do Jurassic Park tem macho e feio né que doideira né, você já viu disso que coisa que a gente já sabe disso no primeiro filme, tá ligado é isso mano, ó, deixa eu colocar aqui de frente aqui, o rosto dele ó, como vocês podem ver tem uns machucados mano machucados não, vou levantar aqui os dentes ó lá, tem uns quebrados, tá vendo é igualzinho do filme mano que o bootrex no filme tem os dentes quebrados e tudo mais né o olhão dele é muito bonito, de vidro, né ó, como é de frente ele mano, tá muito bom mano, a pintura dele né mano, pra falar que tem mais de 20 anos essa figura, tá ligado, 97 cara ó aí como você sabe como é uma figura, é original o pirata na época tinha um JP na vou segurar aqui porque o bicho tava tombando né aqui embaixo tem um JP ó deixa eu levantar aqui pra é, tem um 20P Jurassic Park 28 né aqui tá o desenho, acho que esse pau deve ser da Ilha Sorna né qualquer coisa quem tiver esse boneco aí, cara, pode me corrigir algumas coisas eu tiver falando besteira, tá eu pensei aquele desenho ali da Ilha Sorna aqui eu achei, ó, aqui tá o, onde tá a outra feridinha mano, tirando esses detalhezinhos do boneco mano ele tá inteiro, cara a cor dele tá bem fiel do filme né esse som de verde né, marrom com as listras assim os bracinhos tem articulação as pernas não tem, tá, articulação já o 2009 basicamente tinha a articulação né e os dois braços mexe, tá os dois bracinhos e o dedo ele mexe tá muito legal mano, o bootrex, cara o nosso amigo o Lucas cuidou muito bem dele e tô apoiando ele aqui com os prendedores, tá ligado só pra mostrar ele, ó é muito bonito, cara ó como é o detalhe dele da boca ele engole o personagem, tá, também ele engole e tal e solta pela barriga aqui embaixo, ó a Red Rex meio que se inspirou nesse boneco aqui pra fazer aquele detalhezinho na boca na boca não, da parte de baixo, sabe pra você tirar o boneco eu não vou colocar é, porque eu tô com medo de derrachar mano ele tá uma colada aqui mas ele engole e solta, tá, embaixo você coloca um boneco na garganta ele desce e tal e tira pela barriga, né o 2009 já não, ele não engole ele só engole até essa parte aqui, ó tô botando aqui no máximo mas ele não desce pra baixo muito bonito, cara a única diferença desse pro outro além da cor, obviamente, né que o 2009 eu não sei do ômega, tá mas eu vou falar do Bull aqui que eu tenho o 2009 que ele tem a pegada o barulho da pegada esse aqui não esse faz som ó, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui pra você ver faz aí ó mastigando, né o roginho do clássico obviamente, né mais uma vez esse aí são os uns deles, né muito bacana pra idade deles eu fico impressionante por causa dos barulhos de som que tem ainda, né vou pegar o 2009 e vamos finalizar o review beleza? já volto bom, enfim, rapaziada esse aqui são os dois boothecks que eu tenho na coleção, tá de 2009 ele tem a ponta da cauda, tá vendo mas ele tem um problema dele que ele tá com os braços colados não se sai na esquerda e na direita ele tem articulação a diferença desse pra aquele que esse aqui é só a cabeça e a cauda de plástico de borracha o corpo em si é de plástico né como eu falei ele não engole o personagem mas ele tem aquele barulho da pegada do som, sabe olha como tá os dois bonitão ó o 97, né que foi o primeiro lançado o 2009 que foi o último lançado e tem a review dele mais completa aqui no canal tá vou deixar aqui na descrição ó vou contar os dois muito bacana, né desculpa a eliminação doida aqui não sei o que aconteceu que essas duas aqui de casa ficam com pisca-pisca aqui é doidado não sei porquê ah, isso aí, rapaziada se você tá gostando do review aí cara se inscreva aí no canal comenta o que você achou, mano desse review deixa o like aí comenta, cara que o review foi grande, hein foi grande mas eu espero que tenha mostrado os detalhes, né dos dois vou deixar nesse ângulo aqui que tá muito massa, né parece que tão correndo delicado vamos ver quanto tempo fica em pé porque é chato de deixar esses bonecos aqui em pé, né vamos ver quanto tempo vai ficar em pé ali determinado o review, né ambos tem aquele ouro de vidro tá pra você entender esse aí, rapaziada eu vou terminando aqui por aqui beleza deixa aquele likezinho maroto vocês sigam aí meus amigos aí tá o Lucas e o Jaziel vou deixar aí na inscrição aí no canal deles beleza dá uma força aí pra eles também e é isso, mano até essas duas belas figuras, né de dois bonecos clássicos, né digamos assim, né a papada clássica, mano só por ter papada e os dentes quebrados já conquista o coração dos fãs, né e pra quem gosta da espécie do bootrex, né mano que é o buck, né e é isso, mano ó, um grande abraço fique bem compartilha pra dar uma força pra esse vídeo aqui, viu eu vou ficando por aqui meu nome é Anderson dono do canal do Solandbr2.0 e a gente se vê no próximo vídeo ou live ou shots amazeng we thought we were following the dinosaurs but we ended up making tracks the lost world Jurassic Park we were out to capture a raptor and our net trapper when suddenly a bull t-rex his roar shook right through fire that's when the bull t-rex got chained off dino damage even the survival pod couldn't save us from his bone-crunching jaw something has survived look for the mark of Jurassic Park figures and vehicles each sold separately ah 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 ah